Leandro Donizete, a bola, escapuliu do Guilherme, mesmo assim deu certo, o Bernardo bateu pro gol, né? Neca soltou, olha o gol, gol! Gol! É gol do Atlético! Gol de Leandro Donizete! Pra explodir o torcedor alvinegro. Pra fazer a alegria dos atleticanos presentes no Independência. Pra fazer o atleticano bater no peito. No rebote Leandro Donizete. Ficou difícil pro Neneca. Um para o Atlético, um pro América. Ajeitou perna direita na bola, que explodiu no Beto, olha só pro chute pro Melquínio. Que golaço! Gol do Atlético! Leandro Donizete, pra festa do torcedor do Galo em Tombos. Mas eu vou te contar, hein? Que golaço! Leandro Donizete, aos 36 minutos do segundo tempo, explodiu a bomba pra cima do Marcelo. Olha onde essa bola foi parar. Mas que golaço do Leandro Donizete! A 2x0 pro Galo. O antecipou ao próprio companheiro Robinho pra definir. Leandro Donizete arriscou o João Carlos! Gol! Gol do Atlético! Leandro Donizete numa infelicidade gigante. Olha aí do goleiro João Carlos, que frango! Ele foi tentar encaixar na batida do Leandro Donizete. Sem vencer, faz 3x0 pra cima da Ponte Preta. Fred pro Robinho, Robinho dá o passo à frente. Bom momento pra bola! Leandro Donizete! Gol do Atlético! O torcedor do Atlético comemora. Leandro Donizete comemora com os seus companheiros. Você vê de novo. Bola por baixo de Robinho. Chega Leandro Donizete ganhando o Zé Roberto, ganhando o Wagner. Você vê de novo por todos os ângulos pra você curtir. 14 minutos do segundo tempo. Leandro Donizete. O Atlético marca o primeiro. 1 Atlético, 0 Palmeiras.